Aqui é o Aloysio, caçador de Hot Wheels, estamos aqui na Americanas aqui, a gente vai comprar uns Hot Wheels, aê, Hot Wheels, Hot Wheels, tem mais uma caixa de pack de 5? Eu quero levar um pack também, ê moça, obrigado, ê, você só vai abrir aqui pra mim um pouquinho? É que eu não tenho uma coisa, tem mais um pack ainda? Sim, vou comprar moça, vou comprar todos, obrigado, vou chegar, ai, que felicidade moça, eu não acredito na felicidade, ê, isso aqui alguém já comprou, pode abrir pra eu ver, ê, já comprou, obrigado, ê moça, vou comprar aqui, eu sou morador aqui da região, você me veio aqui, eu sou o Luísio, caçador de Hot Wheels, muito obrigado, viu, ê, obrigado moça, obrigado, vou comprar tudo, vou comprar tudo, vou comprar, vou comprar, minha esposa vai me matar, mas eu vou comprar, aqui é o Luísio, caçador de Hot Wheels, E aumentou o preço, nossa senhora, agora tá salgado o preço, hein, mas tudo bem, mesmo assim nós vamos comprar, obrigado, viu moça, obrigado, vou dar uma olhada com o carro e vou comprar aqui, que legal, que legal, que legal, aqui é o Luísio, caçador de Hot Wheels, é, vamos ver se tem coisa boa aqui, aqui ó, esse é o lote H, né, esse é o Light Chaser, Light Chaser não é o, olha só o SRTD, irmão, que eu vou pegar aqui, ó, galera, aqui ó, Olha aqui, olha aqui, olha o que que tem aqui, galera, vamos ver se tem, packzinho, ó, nossa senhora, nossa senhora, vamos ver se tem mais coisa aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tchanam, esse aqui é o Nissan, olha aqui, esse aqui é o pack do Nissan, Nissan, Nissan Safari, vamos ver se tem aqui, duas caixa, só uma caixa, só uma caixazinha, só tem uma do Nissan, nossa, tem uma mesmo, ó, só tem uma, um por caixa só, caraca, hein, pegamos uma, Speed Lab, Speed Lab, vocês aqui, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se tem uma coisa boa aqui, parece que alguém conseguiu aí a caçada do Hot Wheels aí, vamos ver se tem aqui uma coisa boa, pelo menos o terrantezinho, né, vamos ver se tem uma coisa boa, pessoal, vamos ver se tem uma coisa boa, vamos dar uma olhada aqui desse lado aqui, desculpe, aquele galizinho, onze é mais coisa aqui, aqui é o Luis, o caçador de Hot Wheels, dá uma olhada com o calma aqui, ó, Bison, o Mazarepo, Card Wolf, Nega Daí vai ficar só, nesse daí não vai ter o Super não, porque o Super desse lote é o White Chase, é o Shelby, né, lote caro, bastante, é o Shelby GT, que no caso aqui não é o Super Terhante, e o Viper, mas esse aqui qual que é, lote caro também, que é o Shelby, provavelmente a pessoa também viu, não é o Super desse lote, infelizmente, meus amigos, deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo, e ela abriu lá, vocês viram que foi bem honesto aqui, ela abriu a caixinha, deixa eu arrumar aqui pra ela também, já sempre na ordem, né, que eu sempre gosto também de organização, né, vamos ver se a gente consegue aqui, o Luís do Caçador de Hot Wheels, vamos lá embaixo aqui ver se tem alguma coisa boa, vai ver se tem alguma coisa boa aqui embaixo, é, essas cartela curta é triste, né, gente, vai levar as Barbzinhas, assim, Barbzinhas com certeza vão levar, Barbzinha a gente não recusa, ainda mais cartela curta, é linda demais cartela curta, vamos ver se tem mais coisa aqui atrás, temática é temática, né, não sei o que vocês acham, mas temática é linda demais também, Ah, tá super que pode ser um superterrante também, mas não é superterrante, deixa eu ver se tem uma severada aqui embaixo, nós vamos levar a severada, plantezinha, postezinha, aqui ó, mas é, é, nesse é o máximo de fit car, tem aqui ó, um check fireboard, e aqui tem o twin mill, etc, não é o nosso super, infelizmente, vamos guardar aqui bonitinho pra eles aqui, ó, guardar aqui, vamos dar a gente a guardar, aqui é o Luiz do Caçador de Hot Wheels, se você não tá gostando desse canal aqui, por favor, peço que você se inscreva no meu canal, dá um joinha, dá uma curtida aí, porque realmente vai me ajudar muito aí no dia a dia, né, ganhar mais seguidores, ganhar mais ação, YouTube poder indicar pra outros colecionadores do nosso canal, então, realmente agradecido aí por você seguir o meu canal e comentar aí embaixo se você tá gostando desse caçado aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa melhor também na outra caixa, né, que na outra caixa tu promete, hein, que é de outro lote a outra caixa, então vamos ver se a gente consegue achar, eu tô tentando fechar aqui, mas tá difícil, tá difícil, vamos ver se eu consigo achar um jeito de fechar aqui, porque com essas cartelas curtas, mano, é ruim de mexer, acho que é até ruim demais de mexer, mas é boa, né, assim, boa, porque tem as coisas boas, mas não é tão fácil de guardar, então, assim, eu fico nessa situação, que a esposa vai me matar, porque a gente acabou de sair de uma caçada Hot Wheels e a gente já tá numa outra, enfim, então, hoje é nossa caçada Hot Wheels, Hot Wheels, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels, vamos ver se a gente acha uma coisa boa ainda, nesse daqui, ó, vai dar rapidinho aqui, show de bola, tá, essa aqui eu achei que a gente já viu, mas essa aqui a gente já acha uma coisinha diferente aqui embaixo, ó, aqui são os velozinhos, ah, veloz furiosos tem, a gente viu o Deep Wagon Air, lá não tinha esse veloz, eu acho, hein, eu não vi também de velozinhos, é uma coisinha diferente aqui embaixo, foio de ranchero, foio de ranchero, o pessoal não gostou muito não, mas se a minha esposa vai tá, vai achar estranho, se o Luiz ia lá comprar um pão, tá demandando até agora, quem é as manquias, o superterrante, pode ser quem é as manquias também, é verdade, o porteleto tem aqui também, acho que a gente vai levar o toleto, acho que não, o porteletinho já, acho que não só um pão, tem um toleto, acho que uns 3, 4 já tá bom, o porteleto aqui não, sou o superterrante, é a lote, que lote que é isso? lote H, hoje eu vou jogar o lote H, né, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo, lotezinha, mentira, cungumbi, moleque, que foda, cungumbi, vamos ver se tem mais coisa aqui embaixo aqui, legal, rodezinha, detorito, vou comprar elas pra você ficar feliz aqui, né, pra poder também valorizar o trabalho dela, a gente tenta ajudar também, né, não, é verdade, eu não precisava do toleto não, vou pegar uma toletinha só pra também dar uma, fortalecer o trabalho dela também, né, o resto realmente eu não vou precisar, vai ser mais coisa bonita aqui embaixo, é isso aí galera, só tem isso aí, mas vamos trocar aqui os espaços do combi por outra miniatura, e aí a gente coloca aqui, nosso cungumbi, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels, mas finalmente a Americanas voltou, a Americanas voltou, a Americanas voltou, essa galera, muito feliz aí por estar fazendo essa caçada, espero que vocês estejam gostando aí, da nossa caçadinha Hot Wheels, né, vou ajudar ela a guardar aqui, eu vou ver se daqui é lote caro, aqui é lote caro do novo, puta, são os primeiros lotes L, J, e não mais coisas, né, mas, tudo bem, temos que o Roy Chaser não é o subterrante, super não tem, cara, esse lote é triste porque quando a cartela curta, você não consegue achar muito super, esse lema aí é verdadeiro, viu, não sei se vocês sabem dessa história, mas não é lenda não, é verdadeiro, que as cartelas curtas, geralmente não vem, não vem o super, é porque, simplesmente porque, a cartela curta é mais difícil de ter o superterrante, tá, geralmente os superterrantes são de cartela longa, tanto cartela curta de super é muito mais raro do que o, muito mais raro, se você achar até, ele vale mais do que os de cartela longa, tá, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels, pessoal, então, até o próximo vídeo aqui, a gente vai continuar a nossa caçada aí, muito obrigado, quem tá inscrito nesse canal, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, e aqui, até a próxima, pessoal, muito obrigado, vou ajudar aqui a arrumar aqui, com duas mãos fica mais fácil, né, valeu, pessoal, até a próxima, valeu!